Ajuda-me a olhar pra cima Ajuda-me a entender quem sou eu Me diz, por que sinto este vacio aqui? Eu vou pedir a soneta que venha pra cantar Pra você que sempre é o último A ser escolhido para o time Pra você que na segunda-feira Promete que vai começar o regime Pra você que vai a casamento Apenas pra pegar o buquê Pra você que foi traído E pergunta aos céus o porquê Quando você se olhar no espelho Pense no sorriso de Deus a dizer Você é a coisa mais linda que eu um dia criei Não deixe as circunstâncias tirarem a certeza Você existe pra trazer ao mundo mais beleza Quero ver você feliz Pra você que olha os fios brancos E não se conforma que o tempo passou Pra você que não consegue mais dormir Pensando nas contas que não pagou Pra você que não tem o aconchego E o amparo de uma família Pra você que está desempregado E cansou de esperar em pé Numa fila Quando você se olhar no espelho Pense no sorriso Pense no sorriso de Deus a dizer Você é a coisa mais linda que eu um dia criei Não deixe as circunstâncias tirarem a certeza Você existe pra trazer ao mundo mais beleza Quero ver você feliz Às vezes você pode se olhar no espelho No espelho da vida e pensar O que Deus pode fazer por mim Você é a coisa mais linda que Cristo tem nesta vida Quando você se olhar no espelho Pense no sorriso de Deus a dizer Você é a coisa mais linda que eu um dia criei Não deixe as circunstâncias tirarem a certeza Você existe pra trazer ao mundo mais beleza Quero ver você feliz Cheio de propósito na vida Tenho tanto orgulho de você Minha obra mais querida A coisa mais linda Que eu um dia criei A coisa mais linda que eu um dia criei A coisa mais linda que eu um dia criei E aí